O jogo disputado foi assim a partida entre Remo e Smac. O leão invicto na competição corria atrás de mais uma vitória na fase classificatória do campeonato paraense de futsal. Mas aos 13 minutos do primeiro tempo foi a Smac quem abriu o placar. Biolay recebeu bola e mandou direto para as redes. 1 a 0 Smac. Nem deu tempo para respirar e Cassiá tocou para Pedrinho finalizar empatando a partida. 1 a 1. O gol que colocou a Smac novamente na frente no marcador saiu nessa cobrança de tiro livre. Biolay fez 2 a 1 Smac. Cobrando falta Cleidson deixou tudo igual. 2 a 2. Foi esse o placar do primeiro tempo. No segundo tempo a Smac perdeu o seu jogador, autor dos dois gols na partida. Biolay se machucou e deixou a quadra carregado pelo massagista. A partir daí o jogo ficou agitado. As duas equipes lutaram para mudar o placar. E por alguns minutos os jogadores até se estranharam em quadra. Com os ânimos mais calmos o jogo continuou. Mas o placar, esse, seguiu inalterado. Final de jogo, remo 2, Smac também 2. As duas equipes fizeram mais um jogo eletrizante. Até pela dimensão da quadra, pela dimensão menor, acaba tendo muito confronto, muito contato físico. Nós fomos em busca do resultado, do início ao fim, do segundo período. Mas se fecharam bem, marcaram muito bem. O jogo, como trouxe uma equipe qualificada, sempre contra a Smac está sendo jogos duros. Na sua primeira fase foi dois empates. E a gente, graças a Deus, continua nessa nossa trajetória nova. Uma batalha que, sem dúvida alguma, trazer o remo da categoria adulta é um desafio muito grande.